Jean cruza, Fabiano Ehler toca de cabeça e Roger gira bonito, 1x1. Jean cruza de novo e desta vez é Wellington que marca de cabeça, vira-vira. Mas Jean quer fazer o dele e faz após o cruzamento de Marcelo, 3x1. E Jean retribui, um bate para Marcelo que chuta cruzado. Goleada do Flamengo, 4x1 sobre o Paissandu.